Especialmente aquelas mulheres que estão presentes aqui, independente de toda e qualquer situação, de toda e qualquer posição. Quero agradecer, pedir ao Senhor Jesus neste momento, também por aquelas mulheres, aquelas que estão pagadas à luz, aquelas mães que muitas delas estão hoje em leite de hospitais, com filhos, muitos que estão nos presídios e muitas que estão chorando por seus filhos terem desaparecido. Ao nosso Senhor Deus e Pai, pedindo a sua misericórdia, que nós como mulheres e mães sabemos o quanto isso é importante para nós e como dói essas situações, como nós vivemos esse ano. Estamos na 14ª Legislatura Municipal. Essa história iniciou em 1959 e percorreu até o momento 56 anos. Tivemos 97 pessoas que ocuparam vagas nesse Legislativo. Dessas, apenas 10 foram mulheres. As mulheres não são maioria da população... As mulheres que são maioria na população do país, e em Paulo Afonso, não é diferente. Precisam ocupar os cargos públicos. Não podemos continuar apenas com os eleitoras. É necessário unir forças e concorrer com igualdade e mostrar as nossas potencialidades e as nossas qualidades. O Dito Internacional da Mulher é, por assim dizer, um justo reconhecimento à nossa figura. A mulher que, por ano civil, em muitas partes do mundo, relegada a quase que um subproduto da sociedade. Direitos que foram negados, como, por exemplo, o de trabalhar lado a lado com os homens, de participação igualitária na educação, do livre exercício na política, ou o direito de ter sua presença e espaço antes de nominado com exclusividade pelo sexo masculino. Em um mundo cristão, onde todos os homens e mulheres são iguais, e que, pela vontade de Deus, nos deu a capacidade específica para trazer ao mundo os filhos. Isso é uma especificidade que só nós temos, gente. De trazer ao mundo os filhos. As mulheres não devem ser respeitadas mais do que os homens, mas tanto quanto eles. Porque todos nós somos imagens do Criador. Amigas mulheres e amigos, os homens, a Bíblia faz um grande destaque ao papel da mulher na família, na igreja e na sociedade. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica seu lar e a tola destrói. A mulher tem a habilidade de agregar família, é aliviadora de tensões, é conselheira, é sábia, e, dentre todas, não poderíamos esquecermos, desde o início do mundo, como o vereador explanou antes, uma das mulheres mais importantes da nossa vida, Maria, a mãe do nosso Redentor. Hoje, merecidamente, erguemos a Deus nosso tributo de gratidão pelo Dia Internacional da Mulher, pois ele é símbolo da vida, ele é exemplo de amor, é a perfeita dádiva do Criador. Por tantas lutas e conquistas, esse dia não poderia deixar passar em branco. Então, louvamos ao nosso Deus e Pai, por todas as mulheres, aqui presentes ou ausentes, pedindo ao Senhor a sua misericórdia, para que nos dê a cada dia mais discernimento e sabedoria, paciência, amor, que nos honre, para que possamos fazer tudo aquilo que ele nos propôs, que fizemos, que a mulher sábia é que fica a seu lado. A todos, muito obrigada. Obrigada.